E as enchentes em Franca se tornaram problema recorrente aos moradores. Por isso, a Prefeitura disse que contratou uma empresa para elaborar um projeto de alargamento e aprofundamento do córrego Cubatão na Avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso. A administração municipal também prometeu ampliar as áreas permeáveis para reduzir o fluxo de água por meio de iniciativas como a exigência de calçadas verdes em novas construções.